Você consegue imaginar uma escultura de 38 toneladas que simplesmente desapareceu? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma obra que era composta por 4 blocos de aço que pesavam ali no total de 38 toneladas e que simplesmente desapareceram da Espanha. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar hoje sobre uma história que parece um enredo de um romance policial. Se trata do desaparecimento de uma obra que pesava toneladas e que até hoje ninguém sabe aonde ela foi parar. E no final das contas, a história dessa obra também se mistura com a história da própria Espanha que estava passando por algumas modificações sociais e políticas. E toda essa história teve início na Espanha na década de 90. Equal Parallel, Guernica, Benghazi, foi uma obra criada pelo influente escultor americano Richard Serra. Como o próprio nome já diz, o artista traçou um paralelo entre dois eventos históricos. O bombardeio da cidade de Guernica, em 1937, por aviões alemães e o ataque contra a cidade de Líbia, de Benghazi, em 1986, pela Força Aérea dos Estados Unidos. Era uma escultura enorme que foi exibida pela primeira vez, em 1986, na inauguração do Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, que no ano seguinte adquiriu a peça por mais de 215 mil euros. No entanto, a obra não chegou a fazer parte da exibição permanente do museu. A escultura passou quatro anos guardada no armazém e foi novamente exposta ao público em 1990. Depois dessa exposição, essa obra ficou guardada num depósito, na cidade de Arganda del Rey, e a empresa que cuidava desse depósito faliu. Nesse meio tempo, essa obra simplesmente desapareceu. No final das contas, somente em 2006 que essa obra foi dada como desaparecida. O sumiço permaneceu desconhecido do público até 2006, quando o jornal espanhol ABC descobriu o escândalo. Mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade. A investigação para encontrar as causas do desaparecimento foi encerrada em 2009 e só deixou hipóteses que nunca foram comprovadas. Algumas pessoas especulam que a peça foi roubada por um milionário, outros acreditam que ela foi derretida para reaproveitar o aço. E o escritor Juan Talon, todo encantado com essa história, escreveu um romance policial chamado Obra Prima, no qual ele descreve esse caso do misterioso sumiço dessa obra que pesava 38 toneladas. E que, na verdade, ele faz ali um enredo em que ele mistura fatos reais com personagens reais e também fatos que não aconteceram em personagens que ele inventou. Ao falar sobre essa obra, o escritor declarou que foi muito difícil encontrar matéria, material para construir o enredo, porque desde 2009 esse caso foi dado como encerrado. Ele não teve acesso a todo o processo, enfim. Depois de um tempo, ele conseguiu ter em mãos toda essa papelada para poder construir com mais propriedade a história de Obra Prima. Ele falou também que a história que ele vai contar dentro desse enredo mistura fatos históricos que aconteciam na Espanha durante esse período. Juan Talon disse o seguinte, Naquela época, a Espanha vinha de uma longa ditadura que terminou em 75. Então, temos que aprender de novo a ser um Estado democrático, que se abre para o mundo e permite que o mundo se abra para nós. Na década de 80, não havia promoção de arte contemporânea no país. E o Museu Reina Sofia é o primeiro grande passo nesse caminho. A ideia era transformar a Espanha em um lugar onde você pode descobrir o que os artistas internacionais estão fazendo. Mas essa ambição artística muito bem sucedida não é acompanhada, digamos, pela ambição organizacional. Nessa esfera, há voluntarismo, amadorismo e falta de profissionalismo. E assim, o campo é semeado para que as anomalias comecem a ocorrer. Até que um dia acontece o desaparecimento mais incrível. A empresa que trouxe a escultura para a cidade de Arganda del Rey foi uma das líderes na área de transferência, custódia e exibição de obras de arte. Não só na Espanha, mas na Europa inteira. Ela foi tão importante que em 36, no início da Guerra Civil Espanhola, se encarregou de transferir as obras dos grandes mestres do Museu do Prado, primeiro para a Valência e depois para a Suíça. Em 39, a empresa as trouxe de volta para a Espanha com as bombas da Segunda Guerra Mundial caindo atrás delas. Mas o museu não expôs mais a peça de serra, que acabaria se tornando um dos escultores mais relevantes da arte contemporânea. É aquela preguiça da administração para com o que se administra. Não há responsabilidade com o que é nosso, porque esse é um museu nacional e tudo o que uma instituição dessa tem é patrimônio de todos. A escultura desapareceu, transcendeu o público e o que aconteceu? Nada. Ninguém assumiu a responsabilidade. E se fosse você que estivesse escrevendo essa história, que desfecho você daria a esse enredo? O que você acha que poderia ter acontecido com 38 toneladas de aço? Põe nos comentários que eu quero saber. Aproveita que o dedinho está quente e vamos colocar combustível aqui no canal, deixando aquele like. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.